Vai dar tudo certo, eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei Só basta confiar, não levantar a cabeça Não reclamar, independente do que aconteça Minhas asas vão te levar pra qualquer lugar Vai dar tudo certo, eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei que vai Eu e você, caminhamos no deserto e nada mais Sentimos calor e frio Fui o seu cobertor, aquele suspiro Lembrou de nós, quando você fazia cafuné em mim Quando você me avisou que essa poeira de fumaça Ia subir, tudo ficava de graça Quando fico perto de você, tudo para de existir Tudo, tudo Vai dar tudo certo, eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei Eu sei que vai Vai dar tudo certo, eu sei que vai